Ó, guys, eu vou depositar aqui agora no CSGO.net, vou depositar 300 dólares, que vai virar 420 dólares. Já aprovou, aqui ó, pra vocês verem que realmente eu paguei, ó, compra aprovada. Guys, uma outra parada, tá? Pra quem for depositar aí no CSGO.net usando o cupom 1REI, utiliza o cupom 1REI que você tem a chance de ganhar 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais. É só usar o cupom 1REI no CSGO.net e vir aqui participar. São várias facas que dá pra ganhar. O valor total das 14 facas são 37 mil reais dividido pra 14 pesos. O que vocês querem que eu pegue? Uma faca de 2 mil dólares? Nem fodendo. Uma faca de mil dólares? Uma M9 Doppler. Eu vou na M9 mesmo, guys, e eu vou pegar essa faca com 1%. Deixa eu ver. Ah! É o quê? É o quê? Mano, 998. 998. Eu podia ter pego a faca que eu quisesse. Mano, eu depositei 300 e já peguei uma faca. De 600 e ainda tem 400. É o cupom 1REI. 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 Mano, agora eu tô soltinho pra tentar fazer loucura. Porra, eu já garanti meu dinheiro de volta com lucro ainda. Já tá aqui a faquinha, ó, na mão. Vamos ver quanto que ela vale? Ó, no meu Nubank apareceu aqui na notificação. Depositei 1.618. Essa faca vale 3.472. O Profit já está feito. Float 0.02. O Profit já está feito. Aprende a gente tentar a Meduzinha. 8 tiros de 1% na Meduza? Ai, primeiro deu merda. Deu merda. Deu merda. Ah! Ah! Tá bom, tá bom, tá bom, guys. Tá bom. A gente fez 15 dólares virar 662. Depois a gente tentou uma skin de 1.500 dólares com pouquíssima porcentagem e deu merda. Conseguimos hoje um lucro de mais... Mais que o dobro. Ok. M9, Doppler, lindíssima no inventário. Float 0.02. Esqueça tudo. M9, Doppler, lindíssima no inventário.